Amanhã as histórias de sucesso, os jovens que enfrentaram o mundo sozinhos e venceram. Uma vida independente com segurança, um grande desafio para quem chega aos 18 anos. E para os que passaram a infância em abrigos, a maioridade é uma etapa ainda mais difícil. Mas há os que encontram ajuda e fazem da dificuldade o apoio para caminhar sozinhos no mundo. É o que você vai ver na quinta reportagem especial da nossa série. Sempre que possível, a criança ou o adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada. Foram muitos os ingredientes que entraram na vida do Flávio. O abandono, a pobreza, o afastamento da família. Mas como na profissão que ele escolheu, a massa pode ser bem trabalhada. O rapaz, que hoje é padeiro num restaurante alemão, foi criado na aldeia SOS, um abrigo na zona sul de São Paulo. Ele foi preparado para o momento de sair. Aprendeu a fazer pão aqui. Um ofício para encarar o mundo. E assim conquistou autoconfiança. Muitas pessoas dizem que nós somos coitados ou que não há, como se diz, um futuro. Um futuro, não tem um futuro certo. Mas acho que isso vai da cabeça de cada um. A partir do momento que você bota na cabeça que quer ser vencedor, você vai em frente e os obstáculos são de menos. Não é à toa que ele já recebe elogios do chefe. O alemão Tassilo vive há oito anos no Brasil e apostou no talento de Flávio. Sempre gostou de pão. Eu vi umas fotos dele, acho que com cinco, seis anos, ele já mexendo na massa. Foi uma pessoa sempre muito responsável. Mesmo sendo muito jovem, enfim, o casamento deu certo. O dono do restaurante já planeja mandar o Flávio para aprender mais ainda na Alemanha. Você sabe falar alguma coisa em alemão já? Básico do básico, né? Por exemplo, fala alguma coisa aí pra gente. Obrigado, tem que ser, já, sim, tchus, tchau, né? E aí, já vesclar. O que é já vesclar? Já vesclar é tudo claro, tudo certo. Tem alguma frase maior? Você ensinou alguma frase inteira pra ele? Não, acho que não tá na hora ainda. Não, acho que o alesclar é o suficiente. Se tá tudo claro, tá tudo certo. Toda certinha é a casa da Kelly. Uma tremenda vitória pra quem passou doze anos numa instituição pra menores. Foi o mesmo destino de mais quatro irmãos. A mãe não tinha condição de criá-los. Pelas paredes da casa, as lembranças da família biológica. Essa que sou eu, quando era pequena, né? Lá na aldeia mesmo, que é aldeia. Essa é a minha irmã, que hoje ela mora em Manaus, ela faz faculdade lá e trabalha lá também. Essa aqui também é minha outra irmã, minha irmã mais velha. Ela faz turismo, ela mora aqui em São Paulo mesmo. E lembranças também da rede de amizades que ela criou pra substituir a família desfeita. A Kelly conseguiu apoios pra se fortalecer e conquistou independência financeira. Operadora de telemarketing, ela paga o aluguel e todas as contas. E ainda tem uma pequena ajuda da instituição, onde viveu até os 18 anos. É uma exceção no Brasil. A lei brasileira diz que aos 18 anos, ou no máximo aos 21, no caso de menores infratores, as portas têm que se abrir para os jovens que vivem nos abrigos. É hora de ir embora. Mas em vez de tapete vermelho, a maioria enfrenta a incerteza. E as outras portas? Sem apoio, sem família, sem emprego, todo o investimento feito durante a infância pode ter sido em vão se esses meninos e meninas não tiverem uma chance de verdade na hora de encarar o mundo aqui fora. Há um risco dele ser rejeitado novamente. Ou seja, ele sai, ele é inteligente, ele é estudioso, né? Mas muitas vezes não vai encontrar no mercado de trabalho, que está difícil para todos, né? Um lugar onde ele possa trabalhar. A Kelly faz uma sugestão. Se tivesse, por exemplo, suponhamos uma cota para essas pessoas numa empresa, nas empresas. Para o primeiro emprego. E para o primeiro emprego. Só para a gente ter aquilo, aquela facilidade. Não, eu tenho o meu emprego, eu vou pagar o meu aluguel, entendeu? E eu vou aprender uma função, porque se a gente sai sem nenhum, o que que adianta? Em Araraquara, interior de São Paulo, outro exemplo de que é preciso um empurrãozinho para depois eles avançarem sozinhos. A Jaqueline tem 20 anos e a mesma história de abandono dessas crianças com quem hoje ela convive todos os dias. A mãe e o pai biológicos estavam vivos, mas nunca foram visitá-la no abrigo onde passou a infância. Faz bastante falta, assim, quando eu era pequena. As pessoas recebiam a visita e nós não, assim. A Casa da Criança de Araraquara ofereceu cursos, preparou a Jaqueline, que aos 18 anos foi trabalhar no escritório da instituição. É todo mundo, né, que vai atrás. E, graças a Deus, deu certo, deu tudo certo, né? Ele apanhou muito desde pequeno, viu o pai morrer e a mãe levar os filhos para viver na rua. Pedir esmola, fazer diversas coisas que as pessoas de rua fazem mesmo, entendeu? Aí, depois de um tempo, nós fomos encontrados abandonados em um terreno e levados para a instituição. Célio passou 16 anos no abrigo. Quando saiu, arrumou emprego numa clínica veterinária. Aos poucos, começou a trabalhar por conta própria. Comprou casa, levou os irmãos para morar com ele. Um duro danado. Mas o que ele queria mesmo era lutar de uma outra forma. Célio abriu uma academia de Mai Tai, arte marcial que vem da Tailândia. A minha vida, assim, foi sempre competitiva, como eu te disse, desde o orfanato. Acho que a arte marcial já estava no meu sangue. O começo da vida parecia indicar derrota completa. Macélio contra-atacou. Teve sorte e força para vencer. Eu nunca tive nada, eu nunca tive pai, eu não tive mãe, entendeu? E, para mim, isso serviu como força, como estímulo. Pô, meu, se eu for em tal lugar, o fulano já tem tudo. Eu preciso ser o melhor, para pelo menos chegar próximo a ele. Eu encaro, o que tiver que encarar, eu encaro. Se eu não sei, eu me proponho a aprender, entendeu? Então, sim, eu me considero muito vitorioso. Amanhã, um bate-papo com o craque Dadá Maravilha. Ele viveu a infância em abrigos e virou um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. No futebol, a trajetória de sucesso do craque Dadá Maravilha, todo mundo conhece. Com seus belos gols, ele conquistou fãs no Brasil e no exterior. É, mas o que pouca gente conhece é a história de abandono de Dadá. Ele viveu em abrigos e aos 18 anos foi parar nas ruas. É o que você vai ver na última reportagem da série Sozinhos no Mundo. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A paixão do Diego está bem visível. Os troféus e as medalhas foram conquistados no tatame. As entradas foram boas, precisam de um pouco mais de velocidade. O judô traz confiança e concentração e ele vai precisar de tudo isso nos próximos meses. Em novembro, o judoca faz 18 anos e terá de sair do abrigo em São Paulo, onde vive desde que foi abandonado pela família. Fica aquela que você vai ser largado e tal, mas não é isso. Você entende, passa um tempo que você entende e acaba tendo mais desenvolvimento, né? Mais aprendizagem. Mas está com medo ou está tranquilo? Estou tranquilo. Diego aposta no esporte para mudar a vida. Eu penso em fazer faculdade para estar dando aula de judô, que é preciso ter educação física. Sonha também com mais medalhas pelo mundo. A maioria não tem a mesma oportunidade do Diego. A entrada na vida adulta é cercada de incertezas. Para os jovens que passam a adolescência em instituições como essa, a chegada aos 18 anos marca a entrada num túnel escuro. Muitas vezes não tem família, profissão nem estudo. Precisam encontrar um ponto de apoio para dar esses primeiros passos e enxergar luz do outro lado. A coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida era subir e ver a galera. Essa galera maravilhosa. Estádio sempre lotado. 90, 100 mil pessoas. Era bom demais. O ponto de apoio de Dadá Maravilha foi o carinho da torcida. O menino que perdeu a mãe muito cedo foi criado em abrigos para menores no Rio de Janeiro. E demorou para descobrir que a vocação dele era essa aqui. O gol. A minha vida era isso. Como eu adorava a rede. Isso aqui era a paixão da minha vida. E ao todo, quantas vezes você balançou a rede na sua carreira? 926 vezes. Depois do Pelai e Romário? Dadá. Mas antes de descobrir a paixão pelo futebol e o talento para parar no ar feito um beija-flor, Dadá penou muito por aí. Você viveu internado até quantos anos na instituição? Até 19 anos para 20. E na saída, teve algum preparo? Te prepararam? Não, não estava preparado. Eu quando saí do colégio, primeiro que eu não tinha nenhuma profissão. Eu ficava um pouco de alfaiate, ficava um pouco de barbeiro, ficava um pouco de marceneiro, sapateiro, mas não aprendia nada. Ele não tinha profissão. Na rua, aprendeu as manhas que ajudariam o futuro artilheiro. É porque eu corria da polícia. E a impulsão fenômenal que você tem, que eu subia a muro, subia a árvore, eu saia 90 parado. Minha impulsão não era de futebol, era de vôlei, de basquete. Fala, 499 de queixo no peito, queixo no ombro. O maior cabeceador do planeta Terra. Dadá. Eu, Dadá. Dadá começou jogando no Campo Grande, um time pequeno do Rio de Janeiro. Mas foi aqui, em Minas, que ele se revelou para o mundo. Que o futebol para você era uma família. Compensou aquela família que você não teve? Compensou. Porque Deus, na sua infinita bondade, fez com que cada torcedor sentisse a minha carência. Eu era um homem muito carente. E o torcedor adotou Dadá. Dada ainda é ídolo em Belo Horizonte. O torcedor quer tirar foto, quer falar com ele. E a conversa, normalmente, termina em risada. Artilheiro no Atlético, artilheiro no Inter de Porto Alegre e em outros 15 clubes por onde passou. Dadá chegou até a seleção. Foi na Copa de 70, época da ditadura. O general Médici, presidente do Brasil, mandou colocar Dadá no time. Esse teria sido um dos motivos da saída do técnico João Saldanha. Por isso, foi Zagallo quem comandou a seleção no México. Dadá ficou no banco, mas tem orgulho de ter feito parte de um dos melhores times de todos os tempos. A seleção do Tricon, Pelé, Tostão, Rivelino. Nada disso seria possível se lá atrás, quando foi fazer um teste no Campo Grande, um velho técnico não tivesse acreditado em Dadá. Depois encontrei o apoio do seu gradinho, que pela sétima vez, quando fui no Campo Grande, ele me aprovou e falou para mim, meu filho, você é horroroso, você não joga nada. Agora eu estou impressionado com a sua velocidade e a sua impulsão. Eu vou apostar em você. E Dadá tinha consciência do futuro que o aguardava se não desse certo no futebol. Sair carregado, o povo me carregado. Eu até reclamava com o torcedor. A gente tem que ajudar, Deus vai nos ajudar. Eu ajudei Deus me ajudar. Eu dava sem cabeçada, eu dava sem chute na bola. Nos treinamentos? Nos treinamentos. Não existe hoje no mundo quem faça isso. Dadá Maravilha, o menino criado num abrigo, soube agarrar a chance que teve. Eu quero, eu posso e eu vou. Eu sempre falei, vou fazer gol, vou ser campeão, porque eu achei. Eu botei na cabeça que eu ia ser famoso, que eu ia ser conhecido no Brasil. Errei. Sou famoso no mundo. Eu sou o rei Dadá. Eu sou o rei Mundial. Luta, luta, luta. Pelos camados, o mundo travesseu. Junte com o Atlético de Deus. Uma vez até... Eu trouxe... Eu sou o rei Mundial. E era muito legal. A CIDADE NO BRASIL